Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um monitor gigante, gigante para o meu padrão, né? Normal de uso, um monitor de 27 polegadas, um Odyssey G6 que eu recebi da Samsung para teste. E o meu teste vai ser, acho que, com certeza diferente de todos os testes aí que rolaram pela internet. Na verdade, eu vou separar em vários vídeos diferentes com usabilidade para cada tipo de atividade. Então, vou testar no Mac, vou testar com o tablet, com o iPad e vou testar também com o meu Samsung Dex do Galaxy S23 Ultra. Esse teste vai ser o mais interessante porque ele está meio que no caminho de uma viagem que eu vou fazer aí de uma semana e que eu pretendo não levar computador, nem tablet, nem nada, somente o celular. Então, aqui começam os testes, né? De como é que eu vou trabalhar fora, como é que eu vou me virar fora de casa sem o computador. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, gente, então é isso. 27 polegadas, eu não tenho nem espaço para isso, mas a primeira coisa que eu senti que realmente é um diferencial muito grande, obviamente que aumenta a produtividade, a tela gigante realmente faz uma diferença imensa, tá? Aqui o que eu tenho? Eu tenho uma parte aqui de Workspace, vou dar uma passada rápida pelos menus, tá, gente? Aqui eu posso conectar o PC ou Mac ou modo Dex e ainda o Office, o Microsoft 365. Então, se for, por exemplo, usar o Mac, só lembrando, vem com controle remoto e aí toda a configuração é feita com ele, tá? Eu posso fazer o acesso remoto ou o espelhamento de tela, tá? Então, é bem interessante que você tem sempre essas possibilidades de uso. Seguindo em frente aqui, ó, vamos lá. O que que eu tenho fora essas possibilidades, ó? Eu tenho também o modo Dex que eu posso usar com ou sem fio, tá? Da mesma forma, é bem interessante e isso vai me ajudar muito aí na próxima, na minha próxima jornada aí de alguns dias, né? Da viagem. E aqui tem a parte de jogos. A parte de jogos é muito interessante que além de poder conectar um computador ou um videogame, eu posso ainda utilizar os aplicativos como o Xbox. Então, poxa, é bem legal mesmo, né? Então, também tem a parte da Twitch, tem como você configurar os controles. Então, tem tudo isso aqui, ó, pra você poder jogar direto na tela. Então, uma tela desse tamanho, realmente a experiência é bem interessante. Seguindo em frente, a parte de mídia funciona mais ou menos como uma TV, né? E aí você pode assistir os canais da Samsung TV Plus ou ainda poder aqui configurar a sua Netflix, Prime Video, Disney e todos os serviços de streaming e até acesso à internet que normalmente você tem em uma TV. Então, acaba funcionando meio que como uma TVzona mesmo. Aqui, ó, nós temos dois alto-falantes, né? Essas duas laterais com um tamanho considerável, um tamanho bem razoável, não acho que tá nada, assim, fora do normal. A montagem dele é muito simples e agora eu vou conectar o Mac pra mostrar pra vocês como é que fica essa história ligada no Mac e como é que muda isso, né? No dia a dia de trabalho. Bom, pessoal, então com tudo configurado, bem simples, é praticamente plug and play. Eu fiz a organização aqui das telas, né? Então, tô aqui com um pré-ajuste pra esse display, mas que tá bem legal a configuração. Posso entrar aqui também nas configurações do monitor e melhorar essa resolução. Claro que aí fico com um texto meio pequenininho demais, né? Mas consigo melhorar bastante. O cabo que eu tô utilizando é um cabo da própria Samsung, então a compatibilidade tá tranquila. E é isso, gente. Tá configurado, pronto pra uso. Então, aqui, o que que vai fazer a diferença na minha vida, né? Mostrar, por exemplo, a edição de vídeos no Final Cut. Então, eu consigo ter um trabalho muito mais interessante. Olha, a tela que eu tô usando, só pra vocês terem uma ideia, a tela que eu tô utilizando no computador era daquele tamanho. Então, olha, aqui eu tenho uma tela gigante, uma timeline gigante pra poder trabalhar. Então, assim, é outro esquema. Só pra colocar a intro aqui, a antiga intro do canal, né? Então, assim, só esse espaço aqui, ó, é o espaço quase, né? Uma boa parte do monitor que eu uso hoje, que é do próprio Macbook. Então, realmente, é uma forma muito mais interessante de trabalhar, tá? Se eu quiser também trabalhar aqui com a leitura dos meus feeds, também é tudo gigante, né? E também é aquela história, dá pra você dividir a tela e ainda assim fica com uma usabilidade muito legal, entendeu? Então, assim, gostei bastante. Eu acho que aumenta, sim, a produtividade, mas é aquela história, né? Depende muito do espaço que você tem em casa. Se você tem um escritório dedicado pra isso, obviamente vai facilitar ainda mais a sua vida. Mas, realmente, olha, pra abrir qualquer coisa aqui, você vai ter uma usabilidade muito interessante mesmo, né? Vamos abrir uma planilha em branco, só pra ter uma ideia. E subir essa planilha pra cá. Olha, ela fica gigantesca. Então, quem trabalha com esse tipo, olha isso, quem trabalha com Excel, quem trabalha com qualquer tipo, né? Com apresentação, com edição de imagens, com edição de vídeo, vai ter uma usabilidade realmente muito boa. É um espaço gigante pra poder trabalhar. E aí, gente, dentro dessa linha de assassino é aquela história. Você abre o e-mail, deixa a parte do e-mail na parte de baixo, pode trabalhar com a leitura na parte de cima, ou duas planilhas, ou dois textos grandes, ou a edição do próprio vídeo. Então, realmente, aumenta muito as possibilidades, aumentam demais, né? As possibilidades de uso e é bem agradável de trabalhar. A monitora tem um brilho excelente. Essa regulagem de altura ficou na medida, né? Que eu consegui subir bem essa altura aqui, ó. Sem atrapalhar a parte inferior ali da imagem. Então, é uma utilização muito, muito agradável, muito agradável. Obviamente, né? Eu, no meu caso, aquela história que eu já contei pra vocês, eu não tenho o espaço que eu gostaria pra colocar isso. É um monitor tão grande, mas é inegável as vantagens de poder utilizar uma tela deste tamanho todo. Um uso que eu acho que vale muito a pena, com certeza, é a parte de games, obviamente, né? Ele é bem desenhado pra isso. Tem uma iluminação na parte de trás dele, tem uma série de recursos interessantes. Então, eu acho que pode ser, assim, aquele monitor que serve pra duas histórias diferentes, né? Você vai poder trabalhar com ele e você vai poder jogar com ele também. Então, aqui, só pra passar pelos recursos, né? As imagens, realmente, são muito bonitas. Eu tô num ambiente aqui externo, praticamente, num ambiente de varanda, com o sol da manhã, bem forte. E, mesmo assim, eu tô com uma visualização incrível da tela. A tela, realmente, é muito brilhante. Tem 240 Hz e 1 milissegundo, acho que é assim que se fala, né? De tempo de resposta. E os jogos e aplicativos, principalmente os jogos na nuvem, com certeza, ajudam demais, né? A resolução é fantástica, é realmente muito grande. Não vejo serrilhado, sabe? Nas imagens, no texto, realmente tudo funciona super bem. Tem o HDR 600, né? Então, tem um contraste bem interessante, bem grande, né? A parte das imagens que estão escuras, né? O que é preto, realmente, tá bem preto. Dá pra ver aqui pela tela, tal. Realmente, faz uma diferença muito legal. Taxa de atualização de 240 Hz, como eu já falei, né? E tempo de resposta. Então, realmente, é muito, muito legal. Com esse cabo que eu tô utilizando aqui, um cabinho da Samsung já velho, bem velho de guerra, com o Mac eu não estou conseguindo esses 240, tá? Deixando bem claro, mas eu tô mostrando só a capacidade deste monitor pra vocês, tá? Então, realmente, pra quem joga, é um monitor fantástico, tá? Tem o FreeSync, que ajuda bastante, né? Quem conhece sabe, nas imagens dos jogos. Tem o Samsung Hub, que eu mostrei há pouco pra vocês, né? Tanto na parte, a experiência de Smart TV, quanto na parte também de games. Essa tela curva, realmente, dá uma sensação de imersão muito grande. E o que eu falei pra vocês, né? Essa iluminação na parte traseira é muito legal. Tá de dia, não vou conseguir mostrar agora, mas vou tentar fazer algumas tomadas à noite pra mostrar pra vocês o que acontece, como é que funciona, como é que vai iluminar essa varanda aqui durante a noite, tá? Então, tem uma série de ajustes também aqui, de tempo de resposta, de jogo, de tudo, da tela mesmo, quando você começa a utilizar. Então, isso também é bem útil e bem interessante, né? Você consegue fazer muita coisa aí com essa tela, na parte de configurações, inclusive de som. e é o 16.9, né? Você tem um espaço de tela muito grande, então, realmente, ajuda muito na hora de você jogar ou na hora de você trabalhar, né? Então, aqui, um exemplo, né? De trabalho ou de lazer, né? Você consegue trabalhar super bem. A parte de inclinação realmente é bem interessante, você consegue mexer e deixar ela com várias inclinações diferentes, inclusive dá pra rodar ela inteira. Então, isso é muito, muito útil, tá? A altura desse suporte também eu achei muito legal. E aqui, um resumão, né? de todas as especificações técnicas passando aqui, mas vale a pena entrar no site pra dar uma olhada com calma, tá? Mas, assim, a resolução é muito, muito elevada, né? Aqui, ó, você tem uma tela 16x9, você tem um brilho de 300, que é um brilho pra monitor, eu achei bem interessante, tá? E a resolução, ela não é uma resolução 4K, mas é uma resolução alta, uma resolução bem interessante, que com certeza vai fazer a diferença aí no trabalho, no dia a dia. A resolução do monitor é essa daqui, tá? É uma resolução bem elevada e com certeza vai fazer grande diferença aí no trabalho ou na jogatina também. Aqui, pro trabalho, eu posso dizer que não tem serrelhado, você consegue ter uma imagem muito bonita pra trabalhar e o que eu falei, o tamanho dele é realmente impressionante e trabalhar com uma tela, assim, tão grande é bem prazeroso, é bem interessante e jogar, obviamente, também é muito legal, tá? Então, você tem todo o espaço do mundo aqui pra poder fazer todos os trabalhos que você quiser e olha, fica tudo muito gigante, muito gigante. Aqui é o meu dia a dia de trabalho, né? Parte do meu trabalho, que é a leitura de feeds pra me atualizar, pra entender o que tá acontecendo no mercado. Já dá pra perceber o tamanho da tela que você tem aqui e como fica bonito, como é interessante de usar esse espaço todo, principalmente, que eu tava comentando com vocês, pra edição, pra parte de edição de vídeo, né? Então, você abre aqui um Final Cut ou você abre um LumaFusion, por exemplo e vai ter um espaço muito grande. Vamos tocar o LumaFusion aqui agora. Ó, fica bem legal. Olha, a timeline que eu tenho aqui é gigante. Olha o tamanho dessa timeline. Tá, então, realmente, ó, é isso aqui, gente. É uma timeline que talvez não fique tão bem porque eu tive que abrir bastante a lente. Eu tô usando 0.5, né? Tô usando a Ultrawide pra caber esse monitor normal. Só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui usando em uma vez, aqui usando em 0.5x. Então, é gigante, gente. É gigante e realmente, ó, faz uma diferença enorme você poder trabalhar e editar. Veja o tamanho da imagem que eu consigo enxergar aqui pra poder mexer nas cores e poder trabalhar com toda edição. Então, realmente, é uma diferença incrível. E pro meu trabalho, eu acho que aumenta bastante a produtividade. Poder enxergar uma timeline tão grande, poder mexer aqui no dia a dia. Ver o preview com esse tamanho todo realmente faz uma diferença. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó. O preview, ó, tá maior do que a tela. Praticamente, é um pouco. Praticamente a tela do meu note é o preview, tá? É menor. O meu note é menor do que a tela de preview, gente. Então, realmente, é muito legal pra ver as cores, pra ver detalhes, pra poder fazer todo esse trabalho de edição. É altamente recomendável. Não tem nem o que falar, tá? Então, assim, o meu foco, geralmente, é esse, né? É a parte de trabalho mesmo, né? Então, não posso reclamar. O negócio realmente faz uma diferença muito grande. Agora, e pra consumir conteúdo? Aqui, só um exemplo, tá? Eu tô usando o aplicativo da Netflix no computador, tá? Mas é só pra vocês terem uma ideia do tamanho da brincadeira e do contraste. Aqui, tem imagens bem escuras, essa série. Então, dá pra ter uma ideia da qualidade e da... Como é que eu vou dizer, gente? O contraste mesmo. O contraste é fantástico. Então, esse tipo de série, eu vou falar muito... Sinceramente, eu tenho uma TV da Samsung também, Mas que a imagem não chega perto desse monitor. Então, realmente, apesar de ser 4K, não chega perto desse monitor. Realmente, tá bem bonito. Tá bem interessante. E, assim, não tenho do que reclamar. Realmente, tá muito, muito legal. E, assim, faz uma diferença incrível, como eu disse. Poder trabalhar e poder consumir conteúdo Com uma imagem tão grande e tão bonita. Bom, pessoal, então é isso. Por isso, esse monitor, ele ainda vai ser integrado em outras rotinas. Tem outros vídeos aqui no canal que eu vou publicando aos poucos. Mostrando ele especificamente com o iPad e também com o modo DeX, Que é a parte que mais me interessa. Então, em breve, novos vídeos sobre ele. Mas o que eu posso dizer é que realmente faz uma diferença. Claro que eu, pelo estilo de trabalho que eu venho adotando nos últimos tempos, Eu irei aproveitar essa tela, mas menos para multitarefa e mais para ter uma visão única e super aumentada das coisas. Então, para mim, eu me sinto imerso no conteúdo que eu estou trabalhando. Estou deixando, inclusive, no dia a dia aqui, o meu notebook desligado, com a tela apagada, praticamente desligada, né? Para poder me concentrar nessa tela gigante. Então, isso tem sido bem interessante e bem útil. Eu foco muito, muito mais numa tela única. E essa tela curva, ela me dá uma imersão que é o que eu preciso para ficar bem concentrado E para poder trabalhar bem direitinho ali no dia a dia. Então, gostei bastante, mas eu sei que para quem é mais multitarefa, faz ainda mais sentido Porque você pode ter múltiplos conteúdos. Os testes que eu fiz aqui, por exemplo, eu trabalhei com uma apresentação de um lado, Uma planilha de Excel do outro e embaixo, a internet. E sempre rotacionando esses aplicativos. E as coisas funcionaram super bem. Então, aumenta, sim, a produtividade para quem gosta de trabalhar no multitarefa. Mas é uma experiência incrível. Eu agradeço muito a Samsung por ter enviado aqui o Odyssey G6 para teste. E aqui os testes são diferentes, né? São, é um tipo de uso diferente, mas com certeza pode ser interessante para muita gente. Pensa que aqui você vai ter tamanho, vai ter qualidade, vai ter um tempo de resposta super legal. E se você quiser jogar, você vai passar muito bem com ele. Mas se você também quiser usar para o trabalho, para edição, para trabalho de escritório, Você vai ter uma experiência 100% legal também. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.